Assista agora a Crônica do Dia, uma reflexão sobre os fatos mais importantes da nossa região. O governo do estado do Paraná quer resolver o problema da educação no estado. Todo mundo quer resolver o problema da educação. O país está preocupado com isso faz tempo. Nas provas do Enem, a velha demonstração de sempre. As escolas privadas saem na frente, as escolas públicas ficam lá atrás. E de quem é a culpa? Agora, no governo do Paraná, se diz que a culpa é da falta de conteúdo de português e matemática. Saída? Aumentar a carga horária das duas disciplinas. É ruim? Não. Talvez o ruim é que em detrimento de outras disciplinas. Aumentar a carga horária de português e matemática significa tirar horário das disciplinas de sociologia e filosofia. Alunos do ensino médio foram às ruas e reclamaram, exigindo que sociologia e filosofia mantivessem sua carga horária. Será que isto é a solução? Bom, disciplinas, aumentos de carga horária, talvez não resolvam se nós não levarmos em conta quem está dentro da sala de aula. Quem é o professor? Quem é o aluno? Se não tiver qualidade humana, não tiver sentido a educação, resolve muito pouco. Até que ponto a educação é algo importante no nosso dia a dia? Até que ponto as lideranças que nós temos conquistaram seu poder, seu prestígio por causa da escola, da academia? Nós temos um desprezo pela educação. Os professores são mostrados nos seriados como tolos, bobos, fáceis de serem enganados ou como uma profissão decadente. Enquanto isso existir na mente dos nossos alunos, em que a escola não faz sentido para suas vidas, não tem ensino de português e matemática que resolvam. Parte considerável dos alunos vão para as escolas como se estivessem indo para um presídio. Detestam, consideram um castigo. Desse jeito, meu caro, não tem aumento de carga horária que resolva. Aumentar a carga horária para alguns alunos é aumentar o sofrimento. É nós mesmos, no nosso dia a dia, que não damos valor à educação. O que nós fazemos em nossas vidas parece que não conta aprender ciência e tecnologia. Enquanto isso não existir, a educação será um problema, porque ela só faz sentido se na nossa vida ela fizer. É fora da escola, que a escola pode melhorar. Você assistiu Crônica do Dia, uma reflexão sobre os fatos mais importantes da nossa região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto